Câmara de Vereadores Eu até queria passar aqui na Câmara de Vereadores Eu venho com o pessoal porque lá no final não tem Não tem nenhuma marcação, não tem nada Poderia ter uma marcação lá no finalzinho da BR-101, né? E agora que eu não sei onde é o finalzinho Vou perguntar aqui Bom dia! Pra pegar a balsa é onde aqui? É ali, meu querido Lá no final? É, no final dessa rua aqui ali Ah, tá bom Tá bom, obrigado, né? Temos gelo Porque deveria ter Deveria ter uma placa Informando que lá é o final Olha, fica em cima da água Acabou de sair Tem que esperar uma hora Só se eu estivesse me xingando mais rápido um pouquinho Bom dia! Pra guardar É aqui mesmo? Moto? Não, é ali, ó Daquele lado ali Ah, do outro lado lá Tá bom, obrigado Automóvel Automóvel É um caso sério Se ela tiver em marcha Ela não pega aí Ela desliga sozinha Motos 15 reais Carroças 20 Ah, é isso aqui Ótimo Vamos aguardar aqui agora Acabou de sair Se eu tivesse vindo um pouquinho antes Aguardando Chegou mais umas motos aqui O barco já tá chegando aqui É... Ali tem informação Então quem quiser informação Tem esse central de atendimento ao turista Que tá aberto Tem banheiro Tem água Então quem quiser informação É só passar aí E agora tá chegando a barquinha aqui Deixa eu ver Carregadinha 3 e 4 caminhões E um monte de carro Olha só a carga Que vai entrar nessa balsa agora É uma carreira de madeira Isso pesa, viu Olha, basta eu afundo aí Vêixi, ainda tem mais dois Dois caminhões ainda Pra depois é que as motos entraram Oi, Deus Muita pinha Vêixi, vou levantar por aí, querido Vou levantar por aí, querido Vêixi, vou levantar por aí, querido Vêixi 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 de taxa melhor Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha só que igreja bonita Caçadão aqui De Rio Grande E a igreja aqui Caramba, esse celular é um filho da mãe Ele não pega Pega bem de próximo Eu tô uma distância e ele aproxima a igreja Não consigo pegar a igreja toda Vou tentar outra câmera Não achei outra câmera, vai ser essa mesmo Infelizmente não pega a igreja toda Mas é muito bonito Top E lá já viu já E aqui é o cartão Agora vamos pegar a estátua Eu gosto de andar assim Por dentro da cidade Porque pela rua principal tá tudo já moderno E aqui não, aqui você consegue ver a arquitetura As casinhas antigas Põe antigo nisso Depois eu vou colocar aqui que eu não estudei sobre essa cidade Pra mostrar pra vocês Quantos anos tem essa cidade Olha Ela é muito antiga mesmo Tudo fechado Parecendo que tá abandonado Tudo vente-se Vente-se e aluga Vente-se e aluga Essa parte aqui mesmo Tá meio que abandonada Tem umas casinhas modernas Mas a maioria tá com placa de vente-se e aluga Quando tem uma rua assim Significa que a área não é muito boa Tem algum probleminha Bom Água eu já tenho Alimentação Talvez eu coma alguma coisa na estrada Quando eu rodar 100km Aí eu paro e como alguma coisa No meio do caminho Mas almoçar eu não vou almoçar não Só que eu vou parar pra descansar Aí eu rodo 100km Paro Pra descansar Eita tem que colocar gasolina na moto hein Tava esquecendo disso Passar no posto de gasolina e eu colocar Eita tem que colocar gasolina na moto Música Eita tem que colocar gasolina usando Eita tem que colocar gasolina Música Para if blocks Eita tem que colocar gasolina Eita tem que colocar gasolina Eita tem que colocar gasolina Apera Onde tem que colocar outras strocinhas Eita tem que colocar Eita tem que colocar brasila Com uma dança Eita tem que colocar O que você fala que o mundo é e que ela é 300? 230 Quanto litro cabe? 11 litros, dá pra chegar, faz 35 Olímpico e dá pra chegar aqui Mas tem um posto no caminho? Eu acho que tem, disse que é um retão só, mas deve ter posto no caminho Vai pra onde? Por aqui ou pela estrada aqui mesmo? Vou direto pela BR Eu queria ir pela praia, mas tinha que chegar aqui cedo, no máximo 10 horas da manhã Voltei Coloquei gasolina Lubrifiquei a corrente Fui no banheiro Vamos seguir viagem, são 12 horas e 26 minutos 200 km de viagem dá Pouco mais de 3 horas 2 horas e 43 está dando aqui Ou seja Menos de 3 horas na verdade A previsão de chegada lá 3 horas da tarde Só que eu vou parar pra comer alguma coisa e parar pra descansar Então, previsão, 4 e meia da tarde É o mais correto Então eu vou chegar cedo Vai dar pra Conhecer um pouquinho do Chuí E verificar com a polícia do Chuí se Se eu posso ir pra Se eu posso entrar No Uruguai No Uruguai ou não Com minha identidade Se eu puder Se eu puder entrar no Uruguai Eu entro no Uruguai e vou sair em Bagé Mas eu acho que não vai dar pra fazer isso hoje Vou ter que fazer isso amanhã Se eu não puder, vou ter que voltar mesmo do Chuí Eu espero que dê tudo certo Como eu não vou entrar pra lá Pra Assunção Pra Assunção não Pra Montevidéu Eu só vou dar uma entrada E sair lá em cima Eu acredito que Dê pra passar, né? Vamos ver Chegando lá é que a gente veio Voltei Esqueci de gravar Quando você vier Do lado de Rio Grande Você tem que pegar a entrada direita A marginal Não pode vir direto pra BR não Porque você tem que fazer a rota aqui E entrar pro Chuí Se você vier direto Não tem como entrar Aí vai ter que ter um retorno lá no fim do mundo Então, entra à direita Pega a marginal Que aí você faz o retorno aqui E pega pro Chuí Agora vamos em direção a Santa Vitória do Palmar E depois Chuí Não sei se essa estrada aqui tem pedágio É federal Posso ser que tenha Tinha pedágio Mas acredito que não Esqueci de olhar quando eu liguei o aplicativo Bom, se tiver Quando eu ver a placa aí Eu paro E vejo se é com dinheiro Ou se passa no débito Nem todos passam no No débito, né? De qualquer forma De qualquer forma Faltam 220km E agora são 12h41 Próximo posto 100km Ó Próximo posto 100km Ou seja Quem vier com moto pequena Moto Pop Que tem 4 litros só Tem que encher o tanque Montevideo 540km Tem que encher o tanque Pra não passar pro sufoco Essa reta aqui É maior do que a reta da BR-101 Porque a BR-101 Ainda tem algumas curvas Essa não tem curva É um reto só chegar O infinito lá 100km Sem nada Absolutamente nada Só vai ter um posto de gasolina Daqui A 100km De vez em quando Tem uma empresa Ali na frente tem uma empresa Tem uns cílios ali Tem umas entradinhas aqui Que vai pra alguns povoados Não sei aonde Mas É só mato De um lado e de outro E asfalto Pra rodar bastante Moto grande Olha a facilidade que passa E eu não consigo ultrapassar o caminhão O caminhão tá a 100km por hora A minha moto só roda a 100km De 10km no máximo Tem que ficar aqui atrás mesmo Vou rodar muito tempo atrás desse caminhão O ruim de você pegar uma moto pequena é isso Olha aí Eu não vou conseguir ultrapassar ele A moto grande passou Que nem sentiu Eu vou Vou embora E eu vou ficar aqui rodando atrás dele um tempão Vou dar uma volta porque eu achei uma estrada aqui Talvez essa estrada leve a Lagoa E eu tava querendo conhecer mesmo a Lagoa Então eu vou ver se leva lá Se não levar eu volto Mas tá aqui Olha aí A Roseira Paraíso Será que vai até lá? Não sei mas eu vou arriscar É a estrada de chão E areia Eu não sei quantos quilômetros vai dar aqui até lá Mas eu tava vendo a Lagoa dali Se eu tô vendo a Lagoa Então ela tá perto Vou ter que ir devagar aqui porque tem muita areia O pneu tá bem cheio Vou voltar que eu fui enganado Eu tava vendo o horizonte ali assim Aí eu disse ali é a Lagoa Não é Eu tô rodando, rodando, rodando E o horizonte tá sumindo Tá só aparecendo mais terra Mais terra Então essa Lagoa tá muito longe E o mapa aqui não mostra quantos quilômetros não Porque não tem internet E também não mostra se tem estrada até lá Tem isso aqui Mas isso aqui pode ser que seja pra uma fazenda ou não Então Tem um avião ali passando aí Pra lá e pra cá Então pra evitar Eu vou rodar isso aqui tudo cheio de areia, cheio de lama Chego lá não tem nada e eu não consigo achar essa Lagoa Então Vou voltar Você é doido? É muito longe E eu não quero arriscar não Era só pra ver mesmo a Lagoa Vamos pegar o caminho de casa Se eu soubesse quantos quilômetros tem E se a estrada chega até lá eu iria Mas sem saber Deixa quieto Olha só o que dá Comprar a hélice da China Essa hélice aí é chinesa Quebrou Olha lá, ela não bate em nada É só o vento E ela quebrou Imagina o prejuízo Isso aí é do governo né Vai sair do bolso de cada um de nós Mas olha o prejuízo que causa Paramos agora no Para e Siga Tem essa moto aqui que veio do Campo Mourão O cara tá com a esposa E nós vamos aguardar um pouquinho aqui Na sombra Desse pé de céu O que é isso? Não sei não Parece uma Eraticum Mas não é Eraticum É diferente isso aí Gaúcho falando Parece falando espanhol Tá vendo? Tá ligado mesmo Então vamos seguir Tem um Piu Piu Na garupa da moto Campo Mourão Paraná Vieram um pouquinho de longe também Estão fazendo acostamento da pista Olha só Grupo Equatorial Por isso que eu vi uns carros elétricos passando aqui Recarrega gratuitamente Legal Tem Eldorado do Sul Santa Vitória do Palmar Chuí Santa Vitória do Palmar Curral Alto Deve ser esse aqui Não sei Depois Rio Grande Quase metade do caminho E depois Que da hora Dá uma encostadinha aqui Não vou abastecer nada Só vou encostar mesmo Na sombra Na sombra Do outro lado Só pra ver como é aqui Veja Chegamos Sem internet Sem nada Olha só Cheguei aqui Encontrei essa galera Qual é o nome? Júnior Lá de Maceió Que bairro? Feitosa Feitosa Vizinho Eu morei ali na Serraria Descia todo dia aqui em Feitosa Ícaro Lá de Feitosa também? Jacintinho 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 ali Já passei muito com essa moto lá Naquele lado de Jacintinho Do Bill Do Bill Do Bill? Aqui é vapor Aqui é perigoso Aqui é perigoso Esse negócio do Bill E o outro ali, de onde? Que bairro é? São Jorge São Jorge Ah, é pertinho Fiz até Até Toros Aí De Toros eu segui um pouquinho Fui até São Luís Aí voltei pela 116 Pra fazer o que ver Aí você já fez um lugar E aí Não Aí Queria voltar a culpa em mim Eu trouxe Aí agora eu fiz a 101 Sul Até o final dela lá Aí terminei a 101 Aí vai dar um rolé no Uruguai Aí agora eu vou dar Agora não sei se vocês vão deixar entrar Porque ele ainda tá com mais de 10 anos Só ele com 10 anos Aí vai dar um sul Aí depois do lado que vai fazer Vai aí Tu vai dar um rolé Ah, mas aí a questão é dinheiro Vai dar um rolé só Dá um rolé É O que é que falta aí? O que? Você falou o que? Pra estadia ou... É, pra estadia, gasolina Porque eu vim com um dinheiro limite Só pra chegar ao Uruguai e voltar, entendeu? Aí vai até onde? Montevideo? Nada, eu vou só até o Chuí mesmo Só até o Chuí? Só até o Chuí Vocês vão até onde? É Nós vai pra Montevideo e Nós vamos pra Buenos Aires Ah, vai até Buenos Aires E aí Vamos subir lá Por outro lado da gente Ah, vai pegar a Rota 40? É Ele quer subir A gente chega na Rota 40 Certo Se você for entrar na metade da gente Não vai pegar a Rota 40 Tá quanto dinheiro na estrada? A gente vai voltar Sai dia 28 Dia 28? Dia 28 É Ele fez a 101 todinha, cara? Não, não A 101 todinha foi antes Você vem de onde? Eu saí dia 28 agora de São Paulo Ah, sim É porque eu rodo pouco Dia 28 de dezembro? É Eu só rodo o quê? 300 No máximo 300 por dia Ah, mas tá massa aí Aí paro na cidade Fiquei dois dias em Florianópolis Dois dias em Curitiba Dois dias em Gramado Ah, que lindo! Entendeu? Cada lugar eu fico Ficando dois dias Dois dias em Gramado Em Gramado É Uruguai que tá pagando Que é assim também Uruguai, hein? Ah, mas quando eu ando assim Eu não entro no lugar que é pago não Foi pago Eu entro na frente assim Tiro foto e Eu vou embora Não, muito problema Ele disse que até a alimentação Alimentação e do vida Tá nem pau lá Oi? De alimentação e Pousada É, alimentação pode pegar um tudo Cara, a gente tem baúzão E tem mais hoje Tome, iFood AiFood 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 Levanta lá pro Uruguai Ei, cadê que a gente não patrocinou Pra ir pra ficar pro caralho É Cadê a peste da Flamengo Cadê a peste da Flamengo Patozinha vive Se duvidar não ia Aí é o teu mundo Fica que se matou Isso aqui Duzentos e Duzentos e Duzentos e três mil já Ah, puta Agora a outra viagem A outra viagem ela sofreu Na outra Porque eu fui até São Luís São Luís Maranhão Sim Na outra eu passei Bactéria, viu? Bactéria 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 Eu deixei uma panela aqui Passou dois meses em Maceió Passou dois meses em Maceió Passei dois meses na terra a outra vez Mais trabalho de São Paulo com entrega aí não? Trabalho Trabalho com entrega Desde que eu cheguei lá Quer dizer não Chega depois de 22 Você tinha que iria me botar a cupidinha Duzentos e dezenove Aí eu comecei a trabalhar com entrega Vamos colocar o meu aqui Galera Tá que fera São Luís de Maranhão Lá pra cima Fui até São Luís E voltei pela 116 Era pra ter ir até Belém Só que Faltou dinheiro também Da outra vez faltou dinheiro também Aí eu voltei logo Pra não ficar no meio da rua Será que ele falta Dinheiro? Rábado? Tem dois dinheiros E aí? Mais uma canta não tu? Então Não comprei do Arrata ainda Era pra ter comprado Porque Saia bem mais barato Bem mais barato Bem mais barato Por exemplo Em Florianópolis Eu paguei mais caro Dois dias Foi 370 reais Só de afegado Porque Alta temporada Não tem nada Mas a gente viu Mas a gente viu catona aí As pousadinhas de odio pra fora Porque foi alto tem horário Porque lá na virada Ai foda Na virada do ano Tinha virada lá Porra Então ele não seria vinte e oito Só de vinte e oito Só de vinte e oito Aquela que a gente pegou ontem Foda do cara Ontem eu paguei Foi cinquenta reais Lá em Coisa aí Eu não sei nada Eu não sei nada É o fogo da viagem Aí é que está a história O segredo está aí, Major A gente tem um minaposado de um velho no Rio Poxa Fedor desse gato Cachorro Pior que tem uns bichos andando lá Pelo Poxa Não temia até tudo Vai aquele cateirinho pra ele vir Vai dar uma rapida Vai Vem 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 Suicida Demorando Tremis 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 Tem um canal no YouTube Toda vez que eu tolota fica tudo Um minuto foi eu tenho um minuto Que acertam Nossa Suicida eu não lembro não dele não Não lembro não Eu tenho um desses dois lados Desse cara aqui Prima Do lado de Maceió É, do 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 Maceió Tá gravando ali o Patrick Tá gravando o Patrick Da Zona Reportal É, do Maceió É, do Maceió Pega não Esse menino aqui Quando chegou na Bahia Esse menino amarelo Fez de um Quase morto Por que homem? Não ia aguentar não a viagem Aí compram Arraba Tem pra quem contar isso na frente da câmera Ligado Tem pra quem morrer o Patrick Mas tá aí grandão Sem medo de nada Tô aqui grandão Sem medo de nada Faltando 10 km pra chuir Pode faltar dinheiro, mas coragem falta muito. É a primeira viagem, hein? Primeira viagem. Ué, ficou quase chorando. Oxe, malha, eu tô mal. Olha, o povo é doido. O povo é doido, o bloco tá desconfortável demais. Ah, não fala em bloco desconfortável. Olha o que é desconfortável aí. Desconfortável aí. Mutei isso aqui pra melhorar um pouquinho. É duro com sua porra, mas é assim mesmo. E aí, primo, vamos atravessar a carinha. Ah, dá não, dá não. Só, Bruno. Põe, debaixo do... Do edredom aí. Ei, velho, manda um vídeo pra gente, que a gente posta também e remata aí. Deixa eu ver qual é o teu canal. É, Motocca Roseno. Porque a gente marca ele lá, vai que ele libera essa grana. Ela amassou tudo pra gente, velho. Também tem marca, bora. Motocca Roseno, aí é o nome. Vou até gravar aqui pra quem passar aqui. 46 mil inscritos aí. É, 46 mil. Ah, eu já exclui... Já exclui mais de 100 já. O teu canal também tem um cartão, né, amor? Poxa, o teu canal... Não sabia, não. Eu te falei, eu disse... Não tem final, falei aquele... No YouTube? Sim. Mas que é de polícia ou de viadagem normal? Viadagem normal. Viadagem normal. Viadagem normal. Viadagem normal. Não tem algum conhecido. Deixa eu ver se eu vejo algum conhecido aqui, tá? Olha. Expedição... Ninguém... Cara, ninguém conhecido aqui. Eu vou olhar todos agora pra ver se eu acho algum conhecido. Expedição Ushuaia. Liberdade Sem Fim. Liberdade Sem Fim. Esse já vi Liberdade Sem Fim em algum lugar. Mas eu não conheço não, mas já vi ele em algum lugar. Eu com medo desse guidão, porque ele é leve. Ele é de alumínio, essa porra. Qualquer coisa ele tora. É a viadagem quebrada. Do jeito que eu já caí com essa moto, se eu caí mais uma vez com esse guidão, já era. Olha aqui como tá toda arrebentada aí. Isso aqui é novo, então ok. Mas o resto é tudo arrebentado. Isso aqui me protegeu. Se não fosse aqui quem ia levar a metade da moto... Morando... Já vai parar. 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 Delícia com o dia bom. Ô véi. Todos beberam alga. Todos cagaram. Vamos pegar a estrada, bora. Tanto perto é muito. Mais Go. Mais Go. Mais Go. Mais Go. Mais Go. Se inscreva no canal Se inscreva no canal